Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é uma receitinha, gente, de um suco que eu falei que eu faço aqui em casa e que é muito bom pra saúde, é um reforço pro sistema imunológico e eu falei isso aqui, gente, lá na rede vizinha, né, lá no Instagram e muita gente pediram a receita e eu fiz e gostaram lá, então eu vim trazer aqui pra vocês também, que é o suquinho de giló com limão. Não subestime, gente, não subestime, porque isso aqui pro sistema imunológico é maravilhoso, então hoje eu vou falar o que eu sei, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, deixa aí nos comentários, tá bom? Primeira coisa que eu sei é que ele faz uma desintoxicação no organismo. O giló, ele é conhecido por suas propriedades desintoxicantes, né, auxiliando o fígado. Quem aí já comeu giló porque disse que é bom pro fígado? Nossa, esse aqui é muito conhecido. E ao combinar com o limão, que é rico em vitamina C, você cria uma poderosa mistura antioxidante, que impulsiona o processo de desintoxicação e promove uma limpeza interna. Isso aqui também é ótimo pra quem tá com colesterol elevado. Esses dias aí, minha pequenininha, a gente fez aí uns exames e aí deu que o colesterol dela tava elevado. Ou melhor, não é nem minha pequenininha, gente, é minha maiorzinha, né? Minha maiorzinha que tem 13 anos. E aí a gente utilizou muito esse suco, ela tomou demais, né? Esse suco, ele ajuda também a contribuir para a redução do colesterol ruim no organismo. O giló contém fibras solúveis que ajudam a controlar os níveis de lipídios. Enquanto o limão, ele é conhecido por suas propriedades que auxilia aí na saúde cardiovascular. Pra quem quer emagrecer, isso aqui é uma maravilha, sabe por quê? Porque estimula o metabolismo, favorecendo a queima de gordura. Além disso, a sensação de saciedade proporcionada pelas fibras do giló ajuda a controlar o apetite. Também pra quem tem aí retenção de líquidos, que combate a retenção de líquido. Porque o giló, ele é conhecido por suas propriedades diuréticas, auxiliando na eliminação do excesso de líquidos retidos no corpo. A adição do limão potencializa esse efeito, promovendo a eliminação de toxinas, resíduos, contribuindo para um corpo mais leve e saudável. E aquele reforço no sistema imunológico. A vitamina C presente no limão é essencial para fortalecer o sistema imunológico. Enquanto o giló contribui com nutrientes como ferro, cálcio e junto a esses ingredientes, eles ajudam a prevenir doenças e fortalecer a resistência do organismo contra infecções. E olha que maravilha. Pra fazer, vocês viram, né? Eu pego um gilózinho, lavo muito bem lavadinho, corto aí com o suco de um limão, levo no liquidificador, tá? Eu pego o supremo limão, pego o giló, coloco lá dentro e coloco um copo de água, 250, 200 ml, e aí eu liquidifico. Se você quiser coar, você pode coar, né? Eu aconselho, pelo menos eu, eu gosto de coadinho. Se não, fica assim, ó, excelente. Eu não faço todos os dias esse suco, tá bom? Mas eu faço umas três vezes por semana, e aí eu gosto muito desses sucos que traz benefícios, né? E eu vou misturando com outros sucos, tá bom? Gostou, gente, da receitinha? Me conta aí, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!